Olá a todos, bem-vindos ao Shimano Fest Brasil 2012, um final de semana para toda a família viver o que há de melhor no esporte de prazer, motorbike Shimano Short Track, prova de downhill Z-Shot DH, Test High, lançamento de novos produtos da Shimano, atividades de pesca, show de bike trial e muito mais. Atenção a dietas para a largada. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na segunda colocação Fred A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL